A partir de agora, você vai curtir aquele bate-papo com o Papai Joel e Andri Santos. Podcast do canal do Joel. Começa agora! Podcast, o nosso canal no estilo dois toques, Papai Joel. Hoje a gente vai falar de um técnico novo, promissor, e que ele jogou em times que você comandou, Botafogo, Vasco, Fluminense, Vitória. E esse jogador é o Ramon Menezes. E a gente queria saber o que você está achando do trabalho do Ramon à frente do Vasco. A torcida tem até brincado muito com essa questão do Ramon, falando que estamos numa era de harmonismo, brincando com a questão de que o time agora entrou em harmonia, ao invés de harmonizar, de estar harmonizado. Enfim, ele perdeu o Clássico para o Fluminense, nessa última rodada desse final de semana. Lembrando que estamos gravando após a semana, hoje é uma terça-feira. E foram oito jogos, seis vitórias do Vasco, um empate e uma derrota. Joel, te surpreendeu? O que você está achando disso aí? Dessa era Ramon, desse Ramonismo? Olá, Adri. Olá, pessoal. Olá, galera. Linguagem da torcida. Eu acho que a torcida do Vasco está passando um excelente momento, porque o Vasco vinha muito mal das pernas nas competições que estavam disputando. E agora deu um suspiro, porque você jogar oito jogos, jogar esse, empatar um e perder somente um, eu acho que houve um avanço muito grande. Até porque o time do Vasco vendeu um baita do jogador para o Atlético Mineiro, um atacante grande, rápido e de velocidade. A equipe está se formando, a equipe do Vasco melhorou bastante, para não dizer que melhorou muito, está com uma defesa mais sólida, um meio campo mais composto e um ataque com velocidade. São situações que uma equipe grande como o Vasco estava precisando, e com isso o resultado. Agora, a surpresa é que o Ramon, que agora é o primeiro ano que ele está dirigindo o Vasco, ele está num começo muito bom de carreira. Eu preciso dar opinião, quer dizer, que não machuque os outros treinadores. Acho que o pessoal passeia acontece. Já falei que futebol, tudo pode acontecer. Acho que o camarada passeia técnico de um clube, principalmente um clube grande, ele pelo menos tem que ter entrado lá dentro das quatro linhas. Porque como é que você vai definir uma situação de correção com treinador e jogador, se você não conhece? É difícil, mas o Brasil é assim. As pessoas, vai de uma profissão que ele nunca teve condições, ou ficou fora dos gramados, e vira da noite para o dia. E o Ramon foi um jogador de qualidade, passou por várias equipes. Infelizmente, eu não tive condição de trabalhar. Quando ele chegava, eu estava saindo, ou quando eu estava saindo, ele chegava. Tanto que foram três clubes aí, três, não, quatro, né? Fluminense, Botafogo, Vasco e Vitória. Quer dizer, eu fui técnico desses clubes todos. E nós não conseguimos jogar juntos. Mas ele é muito talentoso. Muito talentoso. Um jogador que encostava no centroavante e com qualidade e com competência. E sempre foi um atleta muito equilibrado. Você não ouve falar nada, nada, nada que venha mexer com a sua integridade. Eu estou assistindo para ele, porque parece que foi um treinador equilibrado, até nas palavras. Onde ele perdeu o jogo, não ficou com muito mais, 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 querendo dar muita explicação. E está surgindo como uma novidade boa dentro do ramo de treinadores. Vamos torcer que ele vá bem, que ele consiga os seus objetivos e que venha mais um bom treinador para o futebol brasileiro. Talvez você já tenha respondido algumas coisas que eu ia até te perguntar agora, mas, Joel, dava para perceber que o Ramon, ele seria um bom técnico enquanto ele ainda era um jogador. Como que identifica que um atleta pode ser um bom treinador no futuro? Não, você só quando ele exerce a função, porque tantos bons jogadores chegaram lá como treinador e não deram certo. São muitos, né? Essa função de treinador é uma função difícil de ser. Você comandar 30, 35 jogadores, ter equilíbrio emocional, tanto na vitória como na derrota, lidar com o dirigente, lidar com a imprensa, essas coisas todas, mexe muito com a cabeça do treinador. E o treinador tem que estar bem preparado, principalmente psicologicamente falando, porque o dia a dia, com o grupo, com os jogadores, com cada um traz o seu problema, e você ter o equilíbrio necessário para comandar esses atletas, às vezes, o treinador é jogador de outros estados que os comportamentos que são diferentes. Você vem do norte ou do nordeste, as pessoas lá do sul, do Rio Grande do Sul, ou do Paraná, ou de Santa Catarina. Muda um pouco. Muda um pouco. O jogador carioca, o que é mais festeiro, você tem que saber lidar com isso. E, às vezes, o cara pode ter sido um grande jogador, um grande craque, e não vai acontecer nada. Isso vai de cada um dentro da sua inteligência, sabedoria, e se você realmente, você tem condições de exercer o carro. Então, talvez, eu acho que a palavra-chave que você falou seja equilíbrio, né? Porque você disse que como jogador, ele já era assim, né? E isso é uma qualidade para ser um treinador. É, ele sempre foi um jogador muito calmo. Muito calmo. Então, eu acho que para você chegar um pouco com o treinador, você tem que passar por estágios. Como a vida, a vida é feita de estágios. Você não pode, da noite para o dia, parar de jogar e virar treinador. Dificilmente vai dar certo. Você sempre tem que pensar, vou... Eu agradeço porque eu tive um estágio muito bom para eu chegar onde eu cheguei. Primeiro que eu passei de todas as categorias do futebol, né? Base de infantil, infanto-juvenil, juniores, aspirante, profissional. E como treinador, eu fiz cinco anos, já falei, vou falar cinco anos de treinador na categoria de base. Aqui no Brasil, fui campeão, seleção carioca e fui para os Emirados Árabos, passei três, quatro anos lá. Quer dizer, isso me deu experiência muito grande e fez eu passar por um processo muito grande para eu organizar aquilo que eu tinha que fazer. e isso foi muito bom porque você vai aprender todo dia. Aprendi aqui e aprendi no exterior porque lá fora eu trabalhei em vários clubes. Então, se você chegar de repente, vai ver que a primeira topada você vai cair, você não suporta a carga, principalmente de química grande. Você não suporta. Mas pode tudo. Tá certo. Já que o nosso filho é dois toques, vou fazer uma pergunta só para finalizar aqui. Joel, até onde você acha que o Vasco de Ramon Menezes pode chegar? Eu acho que o Vasco vai ficar entre os dez. Eu acho que o Vasco não vai ter esse problema de ir lá para baixo, ficar entre os clubes que vão cair. Porque ele já tem mais ou menos uma equipe formada, equilibrou sua defesa, está melhorando muito no seu setor de ataque. E já tem uma fórmula de jogar, uma mania de jogar, um jeito de jogar. Entendeu? E isso, você quando trabalha em time grande, você tem que ter a primeira situação é essa, a equipe saber o que vai fazer dentro de campo. Eu acho que o Vasco esse ano não vai sofrer. Eu acho. Tá certo, gente. Tá aí a opinião do Joel. É isso aí. Se inscreve no nosso canal no YouTube, canal do Joel. Ative o sininho de notificações, deixe seu like, seu comentário para nós sabermos quais os assuntos são mais interessantes para vocês. Estamos em todas as plataformas digitais de segunda a sexta a partir das 18 horas. Joel, obrigada. Obrigado, Trio. Obrigado, pessoal. Vem com a gente, cara. Vem com a gente. Tchau. Tchau. Tchau.